Olá, Ricardo Cuziol com mais um vídeo para a série Plásticos para Leigos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Um canal onde eu costumo compartilhar conhecimento por profissionais da indústria do plástico, profissionais que trabalham com os materiais, produzindo peças, produzindo matéria-prima, projetando componentes para a indústria, mas essa playlist especial Plásticos para Leigos é feita para o público em geral, para quem não conhece nada a respeito do material, mas obviamente utiliza artigos plásticos no seu dia a dia e quer conhecer um pouquinho mais a respeito desses materiais, das suas propriedades, benefícios e principalmente como utilizar essas peças de forma mais eficiente e de forma mais amigável para o meio ambiente. Então, se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo, já aproveita, se inscreve para continuar recebendo esse tipo de conteúdo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas, porque assim a gente vai compartilhar esse conhecimento e disseminar o uso eficiente, o uso inteligente dos materiais plásticos, certo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer um review de um vídeo que muita gente me enviou pedindo para ser comentado que fala a respeito de nanocelulose. É um vídeo do canal Elementar. Eu vou deixar o vídeo, o link para o vídeo original no cardzinho aqui em cima e o link para o canal na descrição desse vídeo. Então aproveita, vai lá, depois de assistir esse vídeo se inscreve no canal Elementar, assiste o vídeo original porque é muito interessante, tem muito conteúdo legal no canal, falando sobre negócios, economia, empreendedorismo e muitos outros assuntos que podem ser do seu interesse, tá certo? Então, sem mais delongas, eu vou colocar o vídeo aqui na tela agora para você acompanhar comigo um vídeo falando a respeito de nanocelulose como um material potencialmente substituto para o plástico. Eu vou assistir esse vídeo junto com você e vou fazendo os meus comentários, até porque esse vídeo é muito interessante como complemento para o primeiro vídeo aqui da série Plásticos para Legos, que a gente falou a respeito dos benefícios dos materiais plásticos. Esse aqui vai complementar bastante, vou deixar o card para o link do primeiro vídeo aqui da série para você assistir também. Então vamos lá, vamos começar assistindo o vídeo sobre nanocelulose e eu vou fazendo os comentários. A sacola de plástico talvez seja uma das maiores ironias da história. Na década de 50, as pessoas concluíram que se continuassem usando sacolas de papel para transportar suas compras, acabariam com o meio ambiente. Isso porque essas embalagens eram frágeis e praticamente feitas para serem descartadas depois do uso. Não parecia uma boa ideia derrubar várias árvores para fabricar algo que ninguém usava por mais de alguns minutos. Foi aí que o engenheiro sueco Stan Gustav Tullin inventou uma solução que prometia ser a grande salvação do planeta. As sacolas plásticas. Em 1959, parecia uma ideia brilhante. Substituir as problemáticas sacolas descartáveis de papel por sacos reutilizáveis de plástico era tudo o que faltava para a humanidade salvar o meio ambiente. O filho de Tullin falou à BBC que, para o pai, a ideia de as pessoas usarem as embalagens e simplesmente jogá-las fora parecia incrivelmente bizarra. Mas, aparentemente, a opinião dele não foi muito popular. Os sacos de papel foram realmente substituídos pelas sacolas de plástico e as pessoas adoraram a ideia. Acontece que essas mesmas pessoas não adoraram tanto assim a ideia de reutilizar. Afinal, era muito mais fácil jogar a sacola no lixo e pegar outra. Aqui eu quero fazer a primeira parada, a primeira intervenção, porque é exatamente esse o problema. A gente comenta muito dos benefícios dos materiais plásticos e muita gente bate nos materiais plásticos dizendo que eles são vilões do meio ambiente, porque vão parar nos oceanos, enfim, poluem o meio ambiente, por aí vai. E pregam a substituição dos materiais plásticos por outros materiais mais ecologicamente interessantes. Isso é como a gente falou no primeiro vídeo. O ponto aqui é que o problema não está no material em si. Você pode trocar de material quantas vezes você quiser. Se o comportamento das pessoas não mudar, de adequar o uso dos materiais, dos produtos feitos com esses materiais, e principalmente descartar esses materiais de forma adequada, a gente sempre vai ter um problema de impacto ambiental independente do material que seja. A gente vai ver ao longo desse vídeo aqui que mesmo o material que tem um rótulo amigo do meio ambiente, um material mais sustentável, se a gente não tomar cuidado ele pode ter um impacto ambiental sim, que muitas vezes a gente não consegue controlar. Então o problema é exatamente esse, o comportamento, e por isso aqui da série Plásticos Paralegos, para que a gente possa entender o comportamento dos materiais, nós que utilizamos o material no dia a dia, e principalmente aprender a utilizar e extrair esses benefícios. Se tornou o hábito, e hoje essas sacolas se misturam as milhões de toneladas de plástico que jogamos todos os anos no meio ambiente. A Penn State diz que só nos Estados Unidos mais de 29 milhões de toneladas de lixo plástico foram descartados em um ano, e que 10% de todo o plástico produzido no mundo vai acabar no oceano. Aqui, gosto sempre de lembrar, fato, isso é um fato, não há argumentos contra fatos. A questão aqui é por que isso acontece, e por que isso acontece, falta de conscientização de como utilizar esse material de forma adequada. Não adianta você substituir o material que vai acabar com o problema, não, ele vai continuar, ao invés de jogar fora o plástico, vai jogar fora o outro material. Ah, mas ela é biodegradável e tal. Mas o comportamento em si, ele não muda, e apesar de ser materiais biodegradáveis e tal, ainda vai ter um impacto ambiental, principalmente na cadeia de produção, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. O problema fica ainda pior quando lembramos que todo esse lixo demorará mais de quatro séculos para sumir completamente da natureza. Esse ponto de materiais, o tempo de degradação dos plásticos, e ele vai falar alguma coisa no vídeo aqui bem interessante, que daqui a pouco a gente vai comentar, mas ainda existe, alguns pesquisadores na área de polímeros ainda contestam essa versão. Vale lembrar que o primeiro material plástico comercial realmente surgiu há menos de cem anos atrás. Então a gente ainda não tem um parâmetro, é uma estimativa, mas a gente ainda não tem um parâmetro definitivo sobre o tempo de duração dos plásticos efetivamente na natureza. É óbvio que não é interessante deixar os materiais plásticos na natureza, é óbvio que isso é um problema, como a gente está vendo aí na imagem, é óbvio que mesmo que a gente não possa mais ver os materiais, eles podem estar presentes ainda em nanopartículas ou micropartículas, que são sim um problema, vão acabar na cadeia alimentar e por aí vai, mas trazer essa questão sempre me incomoda um pouco, porque é algo que de fato a gente ainda não tem dados para comprovar. É à toa que os pesquisadores do mundo todo estão determinados a encontrar um substituto sustentável para o plástico. Aqui no canal nós já temos um vídeo falando do micélio, que é uma das alternativas ao plástico, especialmente quando falamos na substituição do poliestireno expandido, ou como é popularmente conhecido, o isopor. Legal, aqui é importante mencionar também, substituto sustentável por plástico, né? O plástico pode ser um material hipersustentável, quando utilizado da forma correta e nas aplicações corretas. E de fato, existem algumas aplicações, como eu sempre falo aqui nos vídeos do canal, não existe material bom ou material ruim, existe material adequado para uma determinada aplicação. E à medida que a gente vai evoluindo com a tecnologia, novos materiais mais adequados para determinadas situações vão surgindo. Então, o caso do micélio que ele comentou, é um material que pode substituir o isopor, e naquelas aplicações onde o isopor, embalagens, aqueles pequenos fragmentos de isopor, que vem para evitar danos a mercadorias, você vai tirar a mercadoria lá de dentro e vai jogar todo aquele monte de pedacinhos de isopor no lixo. Não serve mais para nada. Isso pode ser reciclado, é o primeiro ponto, se descartado adequadamente, né? Mas o segundo ponto é, de fato, o micélio pode ser o material mais adequado para aquela situação, e se realmente for, deve ser substituído. Mas o isopor ainda vai ter muitas outras aplicações muito interessantes, em que ele vai ser mais sustentável que outros materiais. Então, é uma questão de a gente continuar encontrando, não necessariamente alternativas para o material, mas alternativas mais interessantes para cada uma das situações em que a gente usa o material no dia a dia. Como sugerido por vocês nos comentários daquele vídeo, a nanocelulose também está buscando abocanhar parte do mercado que hoje é atendido pelo plástico, o que tem, inclusive, agitado a comunidade científica. Legal. Aqui ele vai começar a falar da nanocelulose, e eu recomendo grandemente que você vá lá e assista o vídeo completo no canal do Elementar, como eu falei, o link foi colocado aqui para você, porque ele vai explicar direitinho o que é a nanocelulose, como é que ela é obtida e as aplicações. Mas, de forma rápida, a nanocelulose, ela é uma variação da celulose, uma variação estrutural da celulose. A celulose é um componente de plantas e vegetais, que quando a gente extrai a gente consegue formar pequenas fibras, pequenos filmes que são formados por essa celulose. E a nanocelulose é uma modificação estrutural a nível nanométrico, a gente consegue fibrilar essas fibras de celulose em escala nanométrica, que vai conferir propriedades excepcionais para a nanocelulose de resistência mecânica. Ele fala tudo isso no vídeo, é muito interessante. Realmente é um material que tem o potencial de ser revolucionário para as aplicações em que ele pode ser utilizado. Eu recomendo bastante que você vá lá e assista o vídeo, porque é muito legal. E um ponto muito interessante de se comentar é que a celulose em si, a nanocelulose, por consequência, ela não deixa de ser um polímero. É um polímero natural, que a gente extrai diretamente da natureza, assim como a lã também. É um polímero, mas é natural. Então, ainda é como se fosse um plástico. Ele não é processável, não é moldável como um plástico, a gente vai falar mais sobre isso. Mas ele não deixa de ser estruturalmente, quimicamente, um tipo de polímero também. O plástico é barato, fácil de moldar, transparente, forte e já faz parte do dia a dia de toda a população terrestre. Mas nada disso é desculpa suficiente para sustentar a reputação de um material que demora centenas de anos para sumir da natureza. Mas a durabilidade do plástico... De novo aqui, ele faz uma introdução muito boa a respeito dos materiais plásticos, barato, durável, fácil de moldar, enfim. Traz de novo a questão aí da questão ambiental, que é um fato. Isso, de novo, não há como contestar. Mas ele faz uma introdução muito boa a respeito dos materiais plásticos e por que eles são utilizados. Não é algo ruim, muito pelo contrário. É o que faz dele um material incrível. Esse ponto eu acho fundamental e é algo que a gente não vê normalmente quando a gente fala de propostas de substituição de materiais plásticos. O fato de a durabilidade dos plásticos ser sempre apontada como algo negativo e aqui ele, muito pelo contrário, fala isso como algo positivo. De fato, é isso que torna os materiais... Esse é um aspecto que torna os materiais plásticos bastante interessantes. A sua alta durabilidade, o que vai permitir que a gente extraia, quando bem utilizado, todo o potencial dos materiais. O problema é usarmos ele para embalarmos tudo, com o único objetivo de jogá-lo fora após o uso. Olha só, se você pegar... Exato. O grande problema aí é a gente não descartar esse material da forma adequada. Não reutilizar, não estender a vida útil dos materiais. E, de fato, para algumas aplicações em que o tempo de vida é muito curto, pode ser que a gente tenha aí um potencial de melhoria. Embora, talvez, a gente ainda esteja no ponto onde, para essa aplicação, os materiais plásticos ainda sejam bem sustentáveis e bem interessantes, até que apareça, de fato, um material que venha a substituir. A gente vai comentar sobre isso um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Agora o seu celular. O plástico que está dentro dele não é um problema. Mas se você pegar o seu celular, abrir o iFood e pedir um hambúrguer, aí sim vai ter um monte de plástico nessa transação que são, sim, um problema. A carne, o pão, o queijo, o alface e a maioria dos outros ingredientes foram, provavelmente, transportados dentro de plásticos. E, provavelmente, mais de um tipo. Por exemplo, a carne pode ter saído do açougue em um saco plástico ou em uma bandeja de isopor enrolada em plástico filme. No caixa, vai tudo em uma sacolinha plástica até o local de preparo. Aqui, eu queria fazer um comentário que é o seguinte. De fato, isso acontece. Mas note que isso também é um ponto de comportamento. É um ponto que a gente pode mudar. É o que a gente chama de overpacking, ou sobreembalagem. Eu, por exemplo, sou realmente favorável a sacolinhas plásticas. Já demonstrei isso em outros vídeos, de que elas são mais sustentáveis do que alternativas, quando bem utilizadas, e dependendo da situação em que ela vai ser utilizada. Essa situação que ele está descrevendo aí é uma situação em que talvez ela não seja tão sustentável. Ou seja, onde talvez você nem precise utilizar uma sacolinha plástica. Eu vou dar um exemplo. Quando eu vou na padaria, por exemplo, a gente compra pão, o pão vem embalado num saquinho de papel. E, por uma série de questões, o papel ali pode ser interessante para manter o pão fresquinho e tal. Mas, na hora que chega no caixa, a mocinha do caixa normalmente vai querer colocar aquele plástico, aquele saco de papel contendo pão dentro de uma outra sacolinha plástica. E eu normalmente nego essa sacolinha plástica, porque não precisa. Seria uma sobreembalagem. Para que eu vou querer uma sacolinha plástica adicional se eu já tenho o saco de papel ali para carregar o pão? Então, é uma questão de comportamento. A gente diminuiu o uso do que não é essencial. E é exatamente isso que ele está falando aqui. É uma questão de comportamento. Não é um problema do material em si. É uma questão de comportamento. Mas se por um acaso você pedir sushi, aí é pior ainda. Porque provavelmente a comida vai chegar para você embalado em bandejas plásticas, com rashi embalado em um saco plástico e molho shoyu em sachê. Reciclar todo esse plástico já é um problema quando ele chega no destino certo em condições para reciclagem. que raramente é o caso. Segundo dados da Unep, das nove... Aqui, eu queria fazer um comentário também assim. Reciclar esse material é um problema? Na verdade, é a solução. Se a gente reciclar todo o material, seria muito mais interessante. Seria realmente uma grande sacada aí, um grande benefício para o meio ambiente. O que ele falou ali é verdade. Nem sempre isso acontece. Por quê? Porque o material plástico nem sempre vai ser descartado da forma adequada e nem sempre vai conseguir chegar até o ponto de coleta, até o ponto de triagem para realizar essa reciclagem. Aqui ele vai trazer um dado muito interessante. Bilhões de toneladas de plástico produzido desde os anos 50, só 9% foi reciclado. 12% foi queimado e os outros 79% estão se acumulando no meio ambiente. E aqui, de novo, muito provavelmente dois fatores aqui que acontecem. Primeiro, é o hábito de consumo, onde a gente não destina o material adequadamente. questão de educação, questão de conhecimento, onde a gente não pega a embalagem e descarta ela adequadamente de forma que ela possa ser reciclada. Mas simplesmente, muitas vezes, joga num lixo orgânico, joga no meio ambiente, joga na rua, joga onde não deveria, e aí o material acaba saindo da cadeia de reciclagem. Ou o segundo aspecto, que é o econômico. Como o plástico é muito leve, muitas vezes não há o incentivo para que ele seja destinado adequadamente, porque a cadeia de reciclagem acaba ganhando muito mais dinheiro com outros materiais que são recicláveis, como alumínio, como outros metais, que são mais pesados e geram muito mais valor. Então, tem uma questão econômica aí que pode ter uma discussão bem interessante de como favorecer, de como incentivar isso daí, sem necessariamente a gente cair na questão de, ah, o plástico não é reciclado porque ele não é reciclado, é difícil, é complicado. Não, tem coisa que dá para se fazer aí. E é aí que entra a nanotecnologia. A nanotecnologia é uma das maiores evoluções da indústria 4.0, se não a maior. Aqui ele vai trazer agora, fazer toda a introdução a respeito da nanotecnologia, da nanocelulose e tal. De novo, recomendo que você vá lá e assista o vídeo para ver o que ele está falando, tá? Nanocelulose é biodegradável, tem transparência, não é tóxica e é mais forte que o material usado em coletes à prova de balas. De novo, aqui ele trouxe algumas propriedades da nanocelulose, um material realmente muito legal, muito interessante. De novo, recomendo que você vá lá e assista o vídeo para entender, tá? E os benefícios não param por aí. O oxigênio é um dos responsáveis por apodrecer alimentos e esse é um dos motivos. Aqui ele vai trazer uma situação onde em sendo desenvolvida a nanocelulose, em ela tendo todos os aspectos que ainda barram a entrada resolvidos, aqui é uma situação onde ela pode ser um material mais interessante que o plástico, sim. E em contato com a comida. Acontece que a nanocelulose ainda tem a vantagem de ser impermeável a gases. Portanto, é ainda mais eficiente na conservação de alimentos. Fora que é extremamente simples de ser encontrado. É prejudicial para o meio ambiente. Aqui ele vai falar a respeito do que falta, né? Por que a nanocelulose ainda não está substituindo o material plástico em várias aplicações? De novo, ele vai fazer uma introduçãozinha a respeito dos materiais e aqui eu acho que está um ponto muito importante. O plástico ainda faz parte do dia a dia de todo mundo. Por isso, substituir o material por qualquer outro que seja é uma tarefa que está longe de ser simples. Então, mesmo que a nanocelulose possua vários benefícios que superem o plástico, alguns desafios precisam ser contornados. Aqui, a parte do que ele está falando está mostrando um pouco aqui de como é fabricado produtos em nanocelulose e tal. E aqui eu quero fazer um comentário. Note que a nanocelulose ela é uma fibra. Como se fosse um produto que não é uma resina plástica. Apesar de na microestrutura ela ser um polímero, ela não é um material transformável por fusão, como a gente faz com os termoplásticos que a gente menciona muito aqui no canal. Então, você não pega nanocelulose, funde e injeta uma peça ou faz um filme plástico. Você normalmente transforma ela a partir de uma solução ou de uma suspensão de celulose, como você está vendo aqui, em água. E depois dessa água evaporada, ela vai formar uma película, um revestimento que você pode transformar em especial em um filme que é um filme de nanocelulose que vai ser utilizado nas embalagens, vai ser utilizado nessas aplicações que ele está comentando aqui ou com o revestimento e tal. A fibra de nanocelulose, ela também pode ser utilizada como material de reforço, aí sim para materiais plásticos que vão ser injetados, que vão ser transformados em produtos, propriamente dito, conferindo muitas propriedades interessantes. Mas aqui está uma diferença que talvez impeça muito a nanocelulose ainda de substituir materiais plásticos em várias aplicações, porque a gente vai ter uma limitação do tipo de produto final que ela pode fazer, tá? Para que o material seja efetivo nessa substituição... Aí você está vendo o filmezinho ali sobre um substrato, né? Mas esse filmezinho na parte de cima, branquinho aí, é já como se fosse um filme de nanocelulose. O primeiro deles é o preço. O plástico é um material extremamente barato. E aqui está um ponto muito importante que ele fala, o plástico é um material extremamente barato, né? E não é de se negar, não é só o preço, né? Mas é o que esse preço beneficia, né? O que esse preço propicia. Com os materiais plásticos, a gente consegue produção em massa, em larga escala, e consegue proteger alimentos de forma que a gente consiga entregar esses alimentos, medicamentos, insumos, em regiões que não têm tanta estrutura. Então, é uma das coisas que permitiu, inclusive, acesso à alimentação, à saúde, a medicamentos, enfim, a uma série de coisas em regiões que não têm estrutura, que não tinham acesso a essas coisas antes. Então, não basta ser um material mais sustentável. Ele tem que ser produzido em escala e num preço que permita que essas regiões possam ser beneficiadas. Regiões pobres, regiões que não têm recursos, possam ser beneficiadas. Caso contrário, a gente vai criar um super material, super sustentável, mas que só vai atender a uma pequena parcela da população que tem dinheiro para pagar por ele. E por mais que a nanocelulose seja incrivelmente fácil de encontrar, acaba ficando mais cara por causa dos processos que preparam ela para o uso. A nanocelulose é um material muito úmido. Ela é basicamente 99% água. O problema é que, para ela ser utilizada, essa água precisa ser retirada e esse processo exige muita energia. Aqui um outro comentário. Tudo isso que ele está falando envolve o custo que a gente falou agora, envolve também a escala, porque a gente já não consegue fazer uma produção em escala muito grande, pelo menos não ainda, então isso ainda tem processo de desenvolvimento. Mas o ponto aqui é, a gente está falando de um material sustentável do uso final para frente, mas para trás, na fabricação, eu ainda coloco um question mark, um ponto de dúvida. um material que exige muita energia, muita água na sua fabricação, levando em conta a matriz energética que nós temos hoje, talvez ele tenha uma pegada ambiental até a gente ter o produto final realmente ainda grande, realmente ainda maior e que precisa ser cuidado porque é uma pegada ambiental que, como a gente falou no primeiro vídeo, a gente não vê. Então, ah, é um material biodegradável, a gente pode jogar em um ambiente que ele não vai ter problema, um material que pode substituir o plástico, mas a pegada ambiental que ele deixou para trás pode ser um problema. Muito claro, ainda, no ponto de tecnologia que a gente tem hoje. O que eleva o seu custo de produção? O Norwegian SciTech News diz ainda que o outro desafio que os cientistas estão enfrentando é tornar a nanocelulose mais flexível para que o revestimento feito com ela fique menos quebradiço depois de seco. Esse aqui é um ponto interessante também. Note que ele fala de revestimento, películas, que é como a gente consegue trabalhar com a nanocelulose do ponto de tecnologia que a gente tem hoje, mas ela ainda tem algumas propriedades que, apesar de muitas delas serem superiores, ela ainda tem algumas propriedades como extrema rigidez e o seu material quebradiço que ainda impedem a grande disseminação. Então, ainda tem alguma coisa, alguma barreira tecnológica a ser vencida e o material precisa ser melhorado ainda antes de ser produzido em grande escala. Olhando do ponto de vista financeiro, o preço da nanocelulose ainda é algo que pode ser contornado, porque as propriedades delas são melhores que as do plástico. Então, não é necessário usar muito do material para conseguir resultados satisfatórios. Uma camada finíssima já pode ser mais do que suficiente. Mas a verdade é que ainda tem muito caminho para essa solução conseguir fazer com a sacola de plástico o que ela fez com a de papel. Perfeito. Esse é um comentário muito pertinente que mostra que sim, é um material extremamente promissor, muito interessante, mas ainda tem um caminho para percorrer e a gente vai precisar encontrar as aplicações em que vai fazer sentido utilizar. A nanocelulose já mostrou que tem potencial para substituir o plástico, principalmente na embalagem de alimentos, que é um dos descartes mais problemáticos. O que resta agora para os pesquisadores que estão envolvidos com a nanocelulose é se concentrar em descobrir formas de produzir esse biomaterial em escala global, de maneira rápida e barata. Perfeito. É isso aí. A hora que a gente chegar nesse ponto, aí vai fazer sentido utilizar esse material nas aplicações em que ele se mostrar realmente mais interessante e mais adequado do que os materiais plásticos. Afinal, para substituir o plástico é preciso conseguir lidar com a demanda e isso vale para qualquer substituto em potencial. O plástico tem uma infinidade de aplicações e várias maneiras de fazer dele um material diferente. É de se imaginar que não vai surgir um único material que vai fazer tudo o que ele faz ser barato e ainda biodegradável. Essa fala final dele eu acho muito importante. Não acredito também que a gente vá substituir o plástico por um único material, até porque não existe um único tipo de plástico, existem muitas outras aplicações e eu volto aqui a falar o que eu sempre falo nos meus vídeos. Não existe material bom, material ruim, existe material mais adequado para uma determinada aplicação e à medida que novos materiais vão surgindo a gente vai direcionando aqueles materiais para aquelas aplicações específicas. Mas a gente ainda tem um grande caminho a percorrer e os materiais plásticos ainda para muitas aplicações são sim, na minha modesta opinião, os materiais mais interessantes, assim como para outras aplicações, vidros, cerâmicas, metais, são mais interessantes. É por isso que a gente tem essa diversidade grande de materiais sendo utilizados no nosso dia a dia nas mais diversas aplicações. Tá certo? De novo, vou parar o review aqui, ele vai fazer um fechamento agora, falar um pouco do canal dele, falar um pouco das aplicações. Eu recomendo grandemente que você vá lá e assista o vídeo na íntegra para pegar toda a informação e se inscreve no canal alimentar porque tem muita coisa interessante. No mais, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado, deixe as suas dúvidas a respeito de materiais plásticos aqui nos comentários para que eu possa preparar vídeos aqui para leigos cada vez mais interessantes, mais direcionados para as suas necessidades. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas, deixar a sua curtida, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.